Yo, minha grande família, what's up, what's up? Quem são os gladiadores mais fracos da RFP? Mais fracos, mais fracos. Chocane, Babylux, Baba Lux, Cristo Loi, Paulo Mbala. Principalmente o coiso. O stand-up. E aquele mesmo é o próprio bombom. Dizem tipo, o Fly te explora muito. O Fly não sei o quê. Você não sei o quê, nós vamos apostar, vamos cantar. Você canta com ele duas músicas, você está aí na multidão. A música ninguém estranha. Mas eu digo, quando eu estou no rompimento, mas eu meti a minha cara já estranha. Então estou em caminhos errados. Do jeito que bates num sítio, não é do mesmo jeito que vais bater a outro. Porque eu comecei a cantar antes de fazer o rompimento. Cantei, só tive problemas, gastos. Sobre essa questão da Covid, até houve uma certa manifestação nas redes sociais. É a questão da violência policial. Qual a avaliação que fazes do comportamento da polícia? Estou ando no movimento, eu conheço essa cena. Eu vejo gajos e a estranharem por terem posse de uma arma legal. Gladiador e da RRPL que eu tiro o chapéu. Eu não tiro o chapéu a ninguém.